É nóis, é nóis, é nóis, então baila comigo, é nóis, é nóis, é nóis, então quebra bumbo Vem, 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 na pressão tu quer também, vem, 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 na pressão tu quer também Tchutchuca vem dançar As pepitas traz o brilho da noite, vem zoar PCA é a firma, então vem dançar As pepitas traz o brilho da noite, vem zoar PCA é a firma, então vem dançar Seu brilho deslumbrante mina, enriquece o salão Travessuras de criança no meio da multidão Seu jeito de menina, moça, me faz delirar Curte maravilha, com a firma PCA Simpatia e beleza, eu nunca vi igual Imagina um clima numa noite de lua Sua boca me fascina E seu jeito de me olhar O clima é intenso Quando nós vamos se amar Seu brilho deslumbrante mina, enriquece o salão Travessuras de criança no meio da multidão Seu jeito de menina, moça, me faz delirar Curte maravilha, com a firma PCA Simpatia e beleza, eu nunca vi igual Imagina um clima numa noite de lua Sua boca me fascina E seu jeito de me olhar O clima é intenso Quando nós vamos se amar As pepitas traz o brilho da noite, vem zoar PCA é a firma, então vem dançar As pepitas traz o brilho da noite Então vem dançar Não me contente, só olha O seu corpo mina Flamurosa e deslumbrante Incendeia a pista Sedutora e charmosa e também provocante Vem chamando atenção com seu colar de brilhante Atrás dessa pose toda, existe uma patricinha Solitária e carente, eu sei que vai parar na minha O meu pedido foi aceita e ela não conseguiu negar Depois de muita conversa, logo tomo nos beijar Esse baile foi marcante pro resto de nossas vidas Um simples caso de amor que aconteceu, gatinha Essa dupla quem mandou foi o Alan e o Fábio Pra chutar um beijo e pros parceiros um abraço As pepitas traz o brilho da noite, vem zoar PCA é a firma, então vem dançar As pepitas traz o brilho da noite Então, 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 vem dançar Vem, vem dançar PCA é a firma É nóis, é nóis, é nóis Não baila comigo, é nóis, é nóis, é nóis Então quebra pro povo Vem, 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 na pressão tu quer também Vem, 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 na pressão tu quer também Tchutchuca vem dançar